O presidente de Israel, Shimon Peres, recebeu nesta quarta-feira os pais do soldado Gilad Shalit. O governo do país e o Hamas chegaram a um acordo na terça-feira para que o militar, detido em Gaza desde 2006, seja solto em troca da libertação de mais de mil prisioneiros. Eu agradeço ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao governo por esta corajosa, a importante e enorme decisão de trazer para casa seu filho, nosso filho, o soldado das Forças de Defesa de Israel, Gilad Shalit. Imagina o sofrimento que vocês passaram estes cinco anos, dias e noites, sem um momento de descanso. Vocês são orgulho dos idosos e das gerações mais jovens. Vamos arrumar a casa do jeito que ela estava quando ele saiu. Queremos que sua volta seja a melhor e mais confortável possível. Não sabemos qual a condição de sua saúde. Esperamos que ele esteja bem e que tenha o tempo que for necessário para conseguir se adaptar à vida normal. A troca será realizada dentro de alguns dias e os prisioneiros palestinos serão libertados em duas etapas.